Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Mali, gente Hoje eu tenho um assunto muito da hora, principalmente agora a hora do almoço, tá? Uma moto que tá vendendo mais que água no deserto, aqui no nosso mercado brasileiro, tá? Estamos falando de uma moto de 110 cilindrados, meus amigos Essa é a empresa que só alugava, né? A Motu, pra quem não sabe ainda, né? Eu vou abrir os números aqui pra você Essa é a empresa que vende uma moto de 110 cilindrados, meus amigos Exatamente, 110, que isso só nos mostra o potencial das motos indianas aqui no mercado brasileiro Pra quem não sabe, a Motu vende a TVS 110, a Moto Sport, né? A Sport 110, que é uma moto que vende muito, meus amigos A Motu um tempo trabalhou com a Pop também, mas foi por pouco tempo e já voltou pra linha 110 indiana E meus amigos, eu vou falar um negócio pra vocês A Motinha tá vendendo demais A Motinha tá vendendo demais, eu vou mostrar todos os números pra vocês nesse vídeo, beleza? Então se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva Deixa o like, comenta também o que você acha dessa moto, desse segmento pra trabalhar Essa aqui é uma moto pra trabalho, meus amigos Olha, imagina quando a Bajar trouxer a platina, por exemplo A platina 110, que tem até ABS Imagina, meus amigos Vamos discutir nesse vídeo, beleza? Se você precisa de um seguro, correto o Santana aqui na descrição Tá o link direto do WhatsApp dele Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias Que você vai ter a melhor cotação do seu seguro, pode ter certeza, beleza? Então bora Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motul E aqui já começa daquele jeito Moto indiana acessível, bate recorde de emplacamentos no Brasil, tá? E a Sports 110i da TVS chegou a 6.800 unidades em julho Pela primeira vez, o modelo oferecido em aluguel pela Motul Mas também foi colocado à venda pela empresa Olha só que interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha nas fotos aqui Eu sei que vocês já sabem que moto que é essa Mas é sempre bom dar uma olhada Porque, meus amigos, é muito interessante essas motinhas Eu já vi algumas pessoas aqui na minha cidade Eu confesso que não é tão popular aqui onde eu moro Mas, ainda assim, eu vi algumas pessoas trabalhando, tá bom? Olha só que motinha interessante Não tem um freio a disco na dianteira Você vê que é uma motinha simples, né, velho? É uma motinha ali só, sabe? É baixíssimo custo mesmo É lógico que essa moto aqui deve chegar muito abaixo dos 9.900 e 90 Que a Motul vende aqui no Brasil Porque é uma moto que, se vocês pararem para analisar É basicamente o motor e o quadro, né? Não tem, assim, aquele diferencial, né? Até o final do vídeo eu vou mostrar uma moto da Bajaj, meus irmãos Que é na mesma categoria, mas nem se compara, beleza? Imagina quando a Bajaj trouxer essa moto para o Brasil, beleza? Voltando um pouco mais aqui pela matéria, né? A gente já pode perceber do quanto que essa moto Ela tem uma relevância muito boa no nosso mercado, tá? O recorde anterior dessa moto era de 5.495 unidades, tá, meus amém? No acumulado, né, de 2024 até agora De janeiro a julho Ela já tem 31.000 unidades emplacadas no acumulado geral Olha só, então é uma motinha que é... Cara, só ela emplacou mais de 30.000 unidades aqui no Brasil Olha o tamanho desse mercado, meus amigos Olha o tamanho dessa categoria de moto para trabalho Eu sugiro, viu, Bajaj? Se a Bajaj estiver vendo esse vídeo Eu sugiro que a Bajaj pense muito Se programar para conseguir trazer uma moto de 110 cilindrados Que, pô, eu estou torcendo para que seja a Platina E não a outra lá, que eu já até nem me recordo o nome da outra moto Mas a Platina 110, na minha opinião, seria um acerto gigantesco, tá? Porque a Platina na conversão direta, meus amém Dá 4.000 reais na conversão direta, tá? Se colocar todos os impostos aí Dá para vender uma Platina no mesmo preço da Motub Para vocês terem uma ideia, tá? E a Platina eu vou mostrar para vocês até o final do vídeo, beleza? E agora a Sport CD10i já está entre as 10 mais vendidas no Brasil Emplacando 6.000 unidades E aqui ele fala mais, né? Que antes era só de aluguel Agora vende também por 9.990 Uma motinha muito interessante Eles já tentaram tirar a informação lá da Motub Mas também não consegue, tá? E aqui fala mais que ela faz 65 km com litro e tal Vamos lá na Platina agora Porque essa daqui, vocês já viram que essa categoria vende muito Agora vamos dar uma olhada na moto da Bajaj, meus amém Essa motinha da Bajaj, quando vier, vai vender demais Pois bem, meus amigas A motinha que eu estou falando para vocês É essa aí que está aparecendo na tela de vocês agora Olha que motinha, meus amém Essa daqui é completinha Você pode ver que ela tem suspensão, né? Atrás, convencional Um banquinho e peça única Olha isso, que banquinho todo texturizado, tá? É uma moto muito interessante Dentro da sua proposta Ela tem a pedal Ela tem um pedalzinho aqui E se eu não me engano Eu estou vendo uma partida elétrica aqui também, tá? Já que eu vou mostrar mais foto do painel dela Como vocês podem ver Disco de freio na dianteira Com ABSzinho Olha o sensor do ABS Ah, mano, mas a moto tem 110 cilindrados Não precisa de ABS, meu amigo Toda segurança é válida, tá? Vamos tirar um pouco o zoom Vamos descer aqui, ó Ó, vocês podem ver o ABS Tudo mais, né? A gente vê aqui o sensor Olha o painel aqui E aqui está o pulo do gato Rapaz, o painel Olha esse painel, meus amigos Misto de analógico com digital Olha isso Tem relógio Tem trip Tem até o marcador de rendimento Pelo que eu... Dá pra ver aqui Se eu estiver falando alguma coisa que seja errada Por favor, me corrijam aqui embaixo Agora, eu estou mostrando essa moto aqui Da Abajaj Só pra vocês verem o potencial Que esse nicho de 110 cilindrados tem aqui no Brasil Mas lógico A Abajaj tem que trazer essa daqui que tem ABS Pelo amor de Deus Traz a moto com ABS Porque, ó Melzinho na chupeta, hein? Essa aqui é boa Um banquinho confortável, tá? Ele tem uma tecnologia na espuma do banco lá também Se eu não me engano Que ela evita até Que passe mais impacto ainda pro condutor Beleza? Também tem ali a partir da pedal A motinha é diferenciada, meus amigos Não tem como, tá? E se a gente pegar o preço dela aqui Ela sai por 80 mil rupes indianas Vamos ver quanto que dá na conversão Ó, vamos colocar o valor aqui, ó 80 mil 80 mil 774 Opa, perdão 80 774 Olha isso 5.509 reais, tá? Isso aqui, ela teve um aumento, tá, meus amigos? Não é que ela teve um aumento É que o Real desvalorizou, né? Então, você pode ver que o Real tá tão desvalorizado Que a rupia indiana Teve uma valorização nos últimos dias Olha isso, meus amigos Tá complicado, né? A gente tem que literalmente rir pra não chorar Beleza? E aqui Vocês podem ver que essa moto Tinha muito potencial Pra chegar ali na casa dos nove Nove e meio Aqui no Brasil Então, é uma coisa muito boa Comenta aí o que vocês acham Eu acho muito top essa moto E é um segmento E é um segmento que tá vendendo demais A Motu, ela tá nadando de braçado Porque ela é a única, né? Tirando a Honda com a Pop Mas a Motu e a Honda Com esse segmento de 110 cilindrados São as únicas empresas que tem motos Com o valor, né? Interessante, né? Mais baixa ali pro trabalhador A Pop nem tanto mais Porque a Pop já tá saindo Já tá ali, ó Já tá escorregando a precificação Mas a Motu com a Sport 110 Tá de parabéns É uma coisa muito boa Comenta aí o que vocês acham Tamo junto Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo É nóis E fui!